VIVA MELHOR! Porque a maior parte das pessoas que tenta colocar fim à própria vida sofre algum tipo de transtorno mental. A maior parte das pessoas sofre de algum tipo de transtorno mental. Os estudos mostram que 100% dos suicidas têm uma doença mental. 100%. Nem todos que pensam em suicídio têm uma doença. Mas 100% dos que tentam suicídio têm essa doença. E a doença mental é muito mal vista. Há um preconceito muito grande contra os portadores da doença mental. Porque ela não aparece no exame de sangue, ela não aparece no exame de imagem, ela não aparece numa ressonância. Então passa a não existir. Porque ela não aparece nos exames. E ela existe tão intensamente ou mais intensamente do que qualquer outra doença orgânica. Uma doença orgânica, você toma um medicamento e restaura. Tá com pouco, tá com muito açúcar? Toma insulina e resolve. Na doença mental, não é assim. O trabalho é muito mais intenso. O trabalho tem que ser muito mais cuidadoso, muito mais profissional. Então é importante que tenhamos esses olhos de ver, como diria Jesus. Que tenhamos ouvidos de ouvir até o que as pessoas não falam. Ou principalmente o que as pessoas não falam. Se a pessoa tem o costume de falar, conversar muito, e não está falando, tem alguma coisa errada com isso. Então ela está falando, mas está falando de uma outra maneira. O problema é que essas pessoas querem abordar o assunto de uma maneira geral, mas negando a doença. Principalmente os familiares. Eles querem abordar o assunto. Você está arredio, você está escondido, você está dentro do seu quarto. Mas nega a doença mental. Nega a depressão. Nega a esquizofrenia. Nega os transtornos de humor de uma maneira geral. Os transtornos psicológicos ou psiquiátricos que existem de uma maneira geral. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não rotular as pessoas. E achar que aquilo não é doença. Que aquilo é frescura. Já ouvi muita gente falar que depressão é frescura. Vai para a loja, vai comprar, vai ver vitrine, vai andar na praia. Que a depressão passa. Não passa. É doença. E precisa de ajuda. Precisa de medicamento. Precisa de tratamento psicológico. Precisa de tratamento espiritual. É um outro aspecto importante a ser visto nesta relação. O tratamento espiritual. Entendamos bem. Não estou falando de um tratamento espírita. Estou falando de um tratamento espiritual. Se você é católico, converse com o padre. Explique para ele. Siga aí as instruções, as orientações da doutrina católica. Se você é evangélico, protestante, faça a mesma coisa. Lá com o pastor, com as pessoas designadas para isso. Mas tratar o espírito é importantíssimo nesse aspecto de prevenção ao suicídio. Um outro aspecto que é muito relevante nas tentativas de suicídios é o uso de álcool e de droga. E é o segundo maior fator depois das doenças psiquiátricas. Então, a doença psiquiátrica é o primeiro fator de tentativa de suicídio. O uso de drogas. Lícitas ou ilícitas. É o segundo fator. Como a ansiedade, a depressão que leva ao aumento de suicídios. A ansiedade, a depressão. Falamos anteriormente. E o uso de drogas acaba acentuando isso. Há drogas que estimulam, que excitam. Se a pessoa já está num estado de excitação em função da ansiedade, isso vai acabar agravando ainda mais. Então, o suicídio é a causa de morte mais facilmente evitável entre todas as doenças. É a causa de morte mais facilmente evitável ou mais barato entre todas as doenças. Fechamos aqui. Amanhã, sexta-feira, voltaremos para fechar a nossa semana falando sobre prevenção ao suicídio. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti